A felicidade é como a gota de ovalho numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada É como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor